Quais são os projetos, quais são os planos do Zezinho após eleito vereador em Jardim? Era isso que eu queria chegar. Então assim, nossa cidade, nossa cidade, Hannes, ela está meio sofrida. Infelizmente, nossa cidade está passando por uma situação meio caótica. A saúde do nosso município está sucateada. Sucateada que eu quero dizer ao ponto de deixar, desejar em todos os requisitos a saúde do nosso município. Então assim, existem as ações de curto prazo e as ações de longo prazo. Você falou que o vereador é meio que limitado. Já eu não considero que o vereador seja meio limitado. Eu acho que ele se limita por si só. Porque o vereador pode ir além do que você imagina. O vereador pode fiscalizar, ele só não pode elaborar projeto para, digamos assim, aumentar, ocasionar a ONU, só o município e também que venha fazer com que o município perca receita. Isso aí não. Mas tudo que puder ser feito para beneficiar a população, o vereador pode fazer. Principalmente quando ele tem um bom relacionamento com o gestor. Porque aí o gestor vai estar lado a lado com o vereador e aí vai dar condições do vereador trabalhar. Porque assim, é como eu digo na educação, não existe família sem escola como não existe escola sem família. Não existe vereador sem prefeito, assim como não existe prefeito sem vereador. Não adianta um prefeito se eleger e querer abandonar a Câmara Municipal. Não. É isso aí que eu te falei. Tem que existir um diálogo. E o que está acontecendo no nosso município, tal que seja essa falta de diálogo, essa falta de interação, de um consenso coletivo para beneficiar a população jardinense. Isso acontece não só no jardim, mas em vários e vários municípios. Mas jardim, como nós estamos falando dele, e é lá que eu sou pré-candidato, eu lhe diria que eu entraria com uma ação imediata ou com um requerimento imediato pedindo à gestora ou gestor as providências de melhoria na educação, ou de melhoria na saúde. Eu sou da educação, mas a saúde vem em primeiro lugar, porque você sem saúde não pode ir buscar a educação. Você primeiro precisa da saúde. E a nossa saúde, eu farei, sem via de dúvida, um projeto, requerimento, o que for preciso junto à população para buscar médicos ou então convidar da nossa localidade, porque a nossa cidade é um berço de profissionais bons. Nós temos médicos praticamente em todas as áreas especialistas e nossa cidade é carente. Nós não temos aquele médico especialista, um clínico geral especialista, porque nós precisamos de um clínico geral para estar ali atendendo todo mundo e temos que ter especialista para atender pelo menos semanalmente as pessoas como pediatra. Nós precisamos ter isso na área da saúde. Nós precisamos ter cardiologista, nós precisamos ter várias e várias especialidades para atender a nossa necessidade. Tudo que nós precisamos hoje, nós temos que pedir socorro à barbalha. Está difícil de sobreviver em jardim. Hoje em dia, quem não tem condições de pagar uma consulta, sofre. Não dizendo que o hospital não tenha médico. Tem médico, mas às vezes é a forma como você é recebido, às vezes é a forma como você é tratado, às vezes é o médico por si só, ele não dá conta que é muita gente para atender. Nós temos os PSF, mas os PSF também não estão bons. Eu tiro pelo meu PSF. Meu PSF tem rachão que dá para ver o outro lado. Tem uma cadeira de dentista que vive mais quebrada do que funcionando. Funciona uma semana e dois meses não. Então, isso é uma situação triste que não pode acontecer no município. Eu digo pelo meu, imagine os outros que são mais distantes, que lá é mais difícil do povo ver. Mas nós temos uma médica muito boa no PSF, graças a Deus. Temos um enfermeiro muito bom, por sinal, aqui de cedro. É Tony, o nome dele. Quero mandar um alô, um abraço para ele. Gosto muito. A gente tem um bom relacionamento. Mas chega no quesito medicamento. Não temos. A minha mãe, por exemplo, graças a Deus que eu trabalho, e ela tem a aposentadoria dela, e que a gente vai se esforçando para adquirir o medicamento que ela toma. Porque só a aposentadoria dela não dava, Hans. Não dava nem para os remédios. Imagine. E isso está na justiça, está com mais de ano. E não. Foi concedido pelo... Ministério Público. Ministério Público. E eles recorreram ao juiz. Não dá. É uma situação. O jardim está vivendo uma situação caótica na saúde. Não é... Eu estou dizendo o exemplo da minha mãe, mas foi suspenso de forma geral a medicação de alto custo no município de Jardim. Tem pessoas precisando... Hoje, o que está livrando, o que está ajudando o pessoal de Jardim chama-se Pix Solidário, né? E rifa. O povo vive de rifa e de Pix Solidário para fazer cirurgias, para fazer exames, porque não está tendo praticamente. Tem pessoas que colocam na Secretaria de Saúde o exame, passa dois, três anos.